Olá, boa noite. Inflação das contas públicas pressiona a inadimplência dos consumidores. Em uma semana, o Estado registra oito novas mortes por gripe A e a procura por vacina cresce nas clínicas particulares. Na rede pública, imunização dos grupos de risco começa na segunda-feira. Depois das constantes reclamações dos moradores, Mutirão busca soluções para problemas ambientais e de saneamento básico em Estância Velha, no Vale dos Sinos. E no dia em que celebramos a chegada dos portugueses ao Brasil, saiba o que as crianças aprendem em sala de aula sobre a importância do 22 de abril para o país. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O aumento da inadimplência gera preocupação. Segundo o levantamento do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, no final de março, quase 60 milhões de pessoas estavam negativadas em todo o país, sendo 8 milhões nos três estados da região sul. O destaque é para o crescimento das dívidas com contas de serviços essenciais, como água e luz. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de 3 milhões de pessoas com contas em atraso. É duas parcelas só, pouquinho, mas estão em atraso. Inclusive estou indo para acertar. Muita gente que não está devendo diz que é por pouco. Uma coisa está ficando mais apertada. Eu já fiz até um empréstimo. Perdi o emprego faz um ano, né? E é bem complicado, está bem complicado. Como é que vocês estão fazendo para conseguir dar conta? Fazendo como todo brasileiro, dando um jeito. E o desemprego é um dos motivos para o crescimento das contas em atraso, já que é uma consequência dos juros altos e do aumento de impostos. Para evitar prejuízo, empresas acabam dispensando mão de obra. Quase metade das dívidas na região sul estão relacionadas com os bancos, devido ao cartão de crédito e ao cheque especial, que tem juros altos. No comércio, o percentual de pendências é de 23,74%. Aqui são incluídas as contas de água e luz, que foram destaque de inadimplência. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, o cenário preocupa e pede mudanças. Em primeiro lugar, rever a política tributária, rever a política monetária, ou seja, juros. E, evidentemente, buscar novas saídas criativas para o mercado. O que a FCDL aposta muito para o Rio Grande do Sul é, em função de uma nova realidade do cambial, por exemplo, uma retomada de exportações. Esta empresa presta serviço para pessoas jurídicas com alta taxa de inadimplência. Os funcionários são treinados não para fazer cobranças, mas sim propor negociações e, assim, recuperar parte do valor devido. Nós percebemos um índice, um aumento, por causa de 40%, 45% de novos clientes procurando o nosso serviço de auxílio à recuperação. Isso é reflexo, sem dúvida nenhuma, ao crescimento da inadimplência. O Rio Grande do Sul registrou geração de 4.800 vagas com carteira assinada em março deste ano, o que representa aumento de 0,2% em relação ao mês anterior, o melhor desempenho entre os estados brasileiros. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A indústria de transformação teve o melhor desempenho, com criação de mais de 3.000 postos, seguida do comércio com 1.500. A agropecuária registrou queda. Mais de 2.000 vagas foram fechadas no setor. 22 de abril foi escolhido há mais de 40 anos como Dia da Terra, para conscientizar sobre a necessidade de proteger o planeta e sua biodiversidade. E na luta contra a contaminação resultante das ações humanas, o município do Vale dos Sinos realiza frequentes fiscalizações. O mutirão realiza uma varredura em terrenos baldios, matas e arroios. A iniciativa do Poder Público é uma resposta às constantes reclamações da população. É o que você confere na reportagem da TV Fevale. Com pouco mais de 46 mil habitantes, Estância Velha é uma das 32 cidades que fazem parte da bacia do Rio dos Sinos. Esse grupo fiscaliza pontos estratégicos do município, como os arroios, por exemplo, que podem ser alvo fácil para despejo irregular de efluentes químicos. Daí a gente vem no local, verifica a cor, a cor da água, o odor e o pH, a condutividade, a temperatura da água. Essas são as análises que a gente faz em campo. As multas ambientais podem variar entre 50 reais e 50 milhões de reais. De acordo com o secretário de meio ambiente, nos últimos anos, as empresas da cidade têm se conscientizado e dificilmente são autuadas por irregularidades. O que preocupa mesmo os especialistas é a falta de saneamento básico. O grande vilão do arroio, não só nosso como do Rio dos Sinos, o grande vilão é o esgoto. Enquanto nós não tivermos um tratamento de esgoto sanitário, coisa que já deveria estar implantado aqui no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos, infelizmente essa é a grande questão. Estância Velha, há mais de um ano, espera pela construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. Por enquanto, no local previsto para a obra, existem somente tubos de concreto e uma placa. A companhia responsável pelo projeto não quis gravar entrevista. Através de nota, afirmou que a obra foi paralisada, pois os terrenos não foram liberados, mas que ainda no primeiro semestre de 2016, a situação deve ser regularizada. A única estação de tratamento de esgoto que existe na cidade de Estância Velha é essa daqui, que está atrás da cerca. A nossa equipe não foi autorizada a entrar, mas os moradores aqui da região relatam que há mau cheiro, falta de manutenção e até mesmo proliferação de insetos. Mosquito, tem bichos, tem lagarto, a gente vê às vezes lagarto correndo ali, a gente vê rato, a gente vê barata, muito, muito mosquito. Quando estraga o motor, infelizmente leva um mês e meio, dois meses para ser refeito uma bomba que é de 30 anos atrás. E como que fica o cheiro para o senhor que vive do lado? Terrível. Sobre esta estação, a Corsã não respondeu nossos questionamentos, apenas informou que é uma construção antiga e abastece apenas 500 casas. A defesa civil na fronteira oeste segue em alerta por causa da cheia do rio Quaraí. O rio transbordou por causa das chuvas dos últimos dias no Brasil e no Uruguai, ultrapassando o nível de alerta, que é de 8 metros. Cerca de 97 famílias foram atingidas e estão recebendo abrigo em casas de parentes e em locais públicos de Quaraí. Um fim de semana de tempo instável na região leste do estado, as temperaturas voltam a subir em Porto Alegre. Amanhã a máxima chega a 31 graus. A previsão é semelhante para o Vale dos Sinos, faz 32 graus em Novo Hamburgo. Já em Tramandaí os termômetros seguem na casa dos 26 graus. No domingo a chuva continua e os termômetros sobem um pouco mais. Ainda nesta edição, saiba o que as crianças aprendem na escola sobre a data que marca o descobrimento do Brasil. E depois do intervalo, com novos casos de morte por CRIPE-A, cresce procura por vacinas em clínicas particulares. Tempo firme amanhã em Uruguaiana, apesar de alguma nebulosidade. As temperaturas oscilam entre 18 e 28 graus. No domingo, pancadas de chuva a qualquer hora. Em São Borja, possibilidade de trovoadas amanhã e no domingo. A máxima chega a 30 graus. Já a Alegrete tem um sábado de sol entre nuvens, com calor de 29 graus. No domingo, tempo instável, com possibilidade de trovoadas. A Guarda Municipal de Porto Alegre realiza reciclagem anual para uso de arma de fogo. O treinamento tem o objetivo de atualizar conceitos teóricos referentes à legislação e conhecimentos práticos de técnicas operacionais. A capacitação tem 80 horas, com aulas presenciais e à distância. O curso obedece a uma determinação da Polícia Federal sobre o treinamento anual das guardas municipais. A Guarda da Capital conta 790 servidores, 250 deles armados. Em uma semana, subiu de 10 para 18 o número de mortes por gripe A no Estado. Os números foram revelados hoje pela manhã no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, que também monitora a situação da dengue, zika e chikungunya no Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram notificados 593 casos de síndrome respiratória aguda grave. Esses casos são testados para o influenza e outros cinco vírus. O Estado já registra 45 mortes pela doença. São 18 vítimas do influenza. Duas mortes ainda estão sendo investigadas e 25 pessoas morreram por complicações causadas por outros vírus que não são atacados pela vacina. Por isso, a Secretaria da Saúde salienta a importância da prevenção. A campanha de vacinação no Rio Grande do Sul inicia na próxima segunda-feira, quase uma semana antes da campanha nacional. O Estado já recebeu e distribuiu 48% das doses. Mas, nesse primeiro momento, não vai ter vacina para toda a população-alvo. As pessoas têm que entender, nós vamos ter vacina para todos. Nessa primeira semana, nós vamos ter vacina para 50% da população. Então, os outros 50% vão ser vacinados no restante do período. A Secretaria da Saúde também divulgou os números do monitoramento da dengue, chikungunya e zika vírus. Os casos de dengue, que surgiram cedo esse ano, agora começam a diminuir. Dos 837 casos confirmados, 614 foram contraídos dentro do Estado. A chikungunya ainda não tem casos contraídos no Rio Grande do Sul. Das 254 notificações, 16 foram confirmadas. Os casos de microcefalia ou alterações no sistema nervoso central provocados pelo zika vírus são 398. 21 foram confirmados. 7 foram contraídos dentro do Estado. Na semana que vem, acontece um mutirão no Hospital de Clínicas para concluir os casos que ainda estão sob investigação. Nós queremos que, num dia, todas as crianças saiam do Hospital de Clínicas com uma definição. Ou elas têm microcefalia, casos confirmados, ou elas vão ser descartadas. Hoje nós temos um número considerável aí de crianças que estão sendo ainda investigadas. E é importante para que essas mães possam ter essa confirmação. Cria sempre uma situação de muita ansiedade dentro da família. E também porque nós precisamos encaminhar para o atendimento. Como você viu na reportagem, começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe na Rede Municipal de Saúde. Durante os 25 dias, a meta é imunizar pelo menos 80% dos integrantes dos grupos prioritários. A vacinação vai acontecer em 142 unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda à sexta-feira, até o dia 20 de maio. No próximo sábado, dia 30, os postos estarão abertos num grande dia nacional de mobilização. Podem receber a vacina idosos, gestantes, indígenas, crianças de 6 meses a 5 anos de idade e portadores de doenças crônicas. Neste primeiro lote, foram disponibilizadas 207 mil doses de vacina. Alguns postos já estão recebendo o material. O posto da Vila Mapa recebeu 1.200 doses, o que não é suficiente para toda a população que deve ser atendida. Mesmo assim, o início da campanha de vacinação está mantido para a próxima segunda-feira. A orientação é que venham os grupos prioritários, as pessoas têm que vir ao posto para se vacinar. E nós estamos aguardando novas doses, né? Esperamos que todos sejam vacinados e esse é o nosso objetivo. Na rede privada, as vacinas contra a gripe já estão disponíveis desde o início do mês. E com a grande demanda, muita gente procura, mas acaba não encontrando o produto. Algumas clínicas chegam a vacinar, em média, 500 pessoas por dia. Depois de duas longas semanas, a procura finalmente teve fim. Fernando está vacinado. É uma questão preocupante, vários postos de vacinação muito lotados, as vacinas em falta e a gente tem que vir cedo para conseguir a vacina, né? Questão de saúde pública que tem que ser bem priorizada. Para esta professora e o filho que vieram de Tapes, a busca pela vacina foi ainda mais demorada. Foram três semanas ligando para inúmeras clínicas. A gente quer se prevenir, então meu marido mora aqui em Porto Alegre, já fez a vacina. A gente mora no interior e lá a gente não tem acesso. Então a gente veio aqui para tentar conseguir a vacina hoje, eu e meu filho. O movimento dessa clínica no bairro Menino Deus é intenso. E o lote de mil vacinas recebido ainda nesta quarta-feira está praticamente no fim. Próximos dias a expectativa é de não ter vacina. A unidade da vacina aqui custa 110 reais, um investimento que para muitos vale a pena. Nós precisamos ter esse cuidado conosco, com a família, para que possa seguir nossa vida normalmente. Quem precisa viajar para o exterior e ainda não está com o passaporte na mão, deve ficar atento para não perder a viagem. A Polícia Federal informa que devido a um problema com fornecedores, a Casa da Moeda vai atrasar a entrega do documento. O prazo de seis dias úteis agora passa para 30 dias corridos, a partir do comparecimento ao posto de atendimento. Casos de emergência vão ser avaliados. Até junho, a situação deve ser normalizada. Pancadas de chuva a qualquer hora neste sábado em Caxias do Sul, onde os termômetros marcam até 27 graus. No domingo, o tempo segue instável. Em Passo Fundo, são esperadas trovoadas amanhã. A máxima também é de 27 graus. No domingo, muita nebulosidade, mas não deve chover. Em Ijuí, sábado chuvoso e domingo nublado. Faz calor, previsão de 30 graus amanhã. Assista no próximo bloco. No dia em que celebramos a chegada dos portugueses às terras brasileiras, estudantes e um professor de história avaliam o modo como interpretamos o descobrimento do Brasil. Nós já voltamos. Sol entre nuvens neste sábado em Pagé, com termômetros marcando entre 17 e 27 graus. No domingo, a previsão é de chuva. Em Pelotas, muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo de todo o fim de semana. Máxima de 25 graus amanhã. No litoral sul, a previsão também é de chuva com trovoadas no sábado e no domingo. Amanhã, mínima de 20 e máxima de 25 em Rio Grande. Até o final de junho, o Parque da Redenção, na capital, deve estar com todos os seus monumentos restaurados. A previsão é da Secretaria Municipal da Cultura. Em 2014, 12 esculturas foram revitalizadas. Agora, as 20 restantes vão receber intervenções. Entre as esculturas a serem restauradas, está o gaúcho oriental, que deve ser realocado para o eixo central do parque. A obra vai ser financiada pelo projeto Construção Cultural do Sinduscom. O investimento é de 500 mil reais. Além do Dia da Terra, 22 de abril é a data em que a coroa portuguesa anunciou o descobrimento do Brasil no ano de 1500. Conteúdo básico das aulas de história no ensino fundamental. Mas, nas últimas décadas, o episódio vem sendo tratado em sala de aula com uma visão mais crítica. É o que nos mostra a reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira na região de Montenegro. Como foi essa chegada dos portugueses? Quem nos conta é essa turma de estudantes da escola Dr. Walter Bellian, de Montenegro. Os alunos aprenderam com o professor de História, Rodrigo Dias. Segundo o Mário Del Piori, quando eles chegaram aqui, eles chegaram ao amanhecer, mas eles só desembarcaram no outro dia. Daí, de manhã, eles tiveram os primeiros contatos com os índios, só tendo à noite para conhecer a nova terra São Salvador. Segundo o Sérgio Buarque, de Holanda, o que os portugueses iam buscar era, sem dúvida, a riqueza, mas a riqueza que custa ousadia e não a riqueza que custa trabalho, a mesma que eles estavam acostumados a alcançar na Índia com os metais e com as especiarias. Quando é usado o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada antes da vinda dos portugueses. Isso é desconsiderar a presença de mais de 5 milhões de indígenas que já habitavam o país muito tempo antes do fato. Por isso, muitos historiadores preferem falar em chegada dos portugueses ao Brasil. É um descobrimento para os portugueses, né? Mas nós tivemos muitos descobrimentos, então, né? Quando os índios chegaram aqui, eles descobriram o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil, os alemães descobriram o Brasil, os italianos, os negros, né? Forçadamente, mas chegaram aqui também. Então, são muitos povos que chegaram aqui. A questão é que os portugueses vieram para cá com o objetivo claro, né? De explorar o Brasil, né? E não tinha a intenção de desenvolver. Eu acho que ainda nos falta descobrir o Brasil, né? Acho que o povo brasileiro ainda precisa descobrir as riquezas do Brasil no sentido de distribuir essas riquezas. Santa Cruz do Sul tem previsão de trovoadas amanhã e um domingo chuvoso. A máxima chega aos 30 graus no sábado. Em Santa Maria, termômetros oscilando entre 18 e 29 graus amanhã. Chove a qualquer hora. Máxima também de 29 graus em Cachoeira do Sul, que tem previsão de trovoadas ao longo de todo o fim de semana. Quinta edição do Festival Brasileiro de Música de Rua encerra neste domingo com shows em Caxias do Sul. Desde o dia 15 de abril, o evento passou por outras cinco cidades da Serra Gaúcha. O festival leva para espaços públicos como praças e estações de ônibus, apresentações de bandas e grupos da região. Ao todo, serão realizados 101 shows dos mais diversos ritmos musicais. Nós estamos na Semana Estadual do Livro e a Biblioteca Pública do Estado, localizada no centro de Porto Alegre, está promovendo uma série de atividades para incentivar a leitura. Nós acompanhamos um sarau literário, onde amantes da poesia espalham cultura, o gosto pelas letras e pela declamação. Tudo que o autor quer é que a pessoa... De Adélia Prado a Fernando Pessoa. A leitura de diferentes autores, que na maioria das vezes é silenciosa e individual, aqui ganha voz. No sarau da Biblioteca Pública do Estado, cada pessoa é convidada a apresentar os poemas de seus escritores preferidos, ou ainda mostrar textos de autoria própria. A ideia é trazer a pessoa para dentro da biblioteca, fazer com que ela conheça o acervo, com que ela tenha contato com outros escritores também, porque a leitura é a base de tudo, né? De onde vem esta náusea? De onde o cansaço de eras? Cristina Macedo apresentou sua mais recente obra, chamada Do Arrebatamento. Para ela, atividades como o sarau literário têm sido importantes para a divulgação da poesia. Eu acho que melhorou a posição da poesia, acho que o pessoal está lendo mais poesia, está escrevendo mais. Acho que a própria internet, as redes, também deram mais ênfase à poesia hoje em dia. Para quem participa há mais tempo, ou para quem acabou de chegar, o sarau representa um espaço de troca e autoconhecimento. Eu não queria muito no início, falei que ia só assistir, fiquei sentindo no fundão lá, mas aí, no fim, vi as pessoas reclamando, e também tive vontade, foi uma coisa espontânea, natural. Com as atividades da Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado pretende atrair a atenção de novos leitores. O espaço conta com um acervo de 240 mil livros, muitos ainda disponíveis apenas para consulta, mas a previsão é de que aumente o número de exemplares para empréstimo. Seja para pesquisar, ler ou se expressar, a ideia é que o público possa vivenciar a literatura. E a gente encerra com imagens do Festival Internacional de Balonismo, que vai até domingo. E até domingo dá um colorido especial ao céu de Torres, no litoral norte. Nós voltamos na segunda, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri